Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay, e hoje nós temos mais um vídeo do Title Match, que é uma série aqui no canal onde eu dou a chance dos inscritos desafiarem os meus combos e tentar me derrotar em batalha. O combo que nós ainda estamos tentando derrotar é o Dynamite Battle 2 Over Bearing Dash Zero Force Gear, com AF Gear, e se você quer ter uma chance de enfrentar esse combo no vídeo de semana que vem, não esquece de assistir esse vídeo até o final para descobrir como se inscrever. Nas batalhas até aqueles pontos de hoje temos o Power Detonator, com o Astral Valkyrie 2 Over, Quick Dash 6, o Beyblade BR com o Roar Longinus, Nexus Evolution Dash 10, o Bairns Blade Channel, que é um canal que eu gosto muito, com o Ultimate Perseus, Nexus Charge Metal 9 com a S-Gear travada, e o Plam com o Cyclone Valkyrie Giga High Extend Plus Dash 2. Então, bora para as batalhas. Começando então, tem um combo que eu honestamente não entendi o propósito, que é o de Roar Longinus. Olha, Roar não é exatamente bom para ataque, Evolution Dash já não é exatamente uma das melhores peças para ataque hoje, embora já tenha sido lá na época de Sparking. Nexus, sem S-Gear, é um combo que eu não conseguia entender direito, eu só queria ver se podia dar certo, então por isso que eu peguei nesse vídeo e 1x0 Dynamite. Vamos lá? Compro, o Roar Longinus. Ah, tá bem, os impactos são um pouco melhores nesse round. Claro que ele não vai conseguir desestabilizar ou ganhar na resistência de um ganhomite com o Baron Dash, mas ele tentou com certeza, 2x0. Olha, tentar é mais do que podemos dizer sobre alguns combos. Olha, esse mapa foi bem legal. Pena que o Aramage conseguiu recuperar sua estabilidade e o Roar perdeu seu padrão de movimento, né? Senão teria sido ainda mais legal. Pô, vocês querem um spoiler do vídeo de... Será que amanhã dá? Não sei se vai ser de amanhã ou de sábado, mas... O Baron não, tá chegando. Vamos lá, Dynamite... 6x0. Agora, todos esses próximos combos, eu realmente acho que tem grandes chances de ganhar, porque eles são combos bem feitos pra derrotar esse Dynamite. O combo do Berne, cara, o canal do Berne é muito da hora, velho. Se vocês não conhecem, eu acho que vou tentar deixar o link na descrição. Eu gosto muito dos vídeos dele. E aí, na resistência... Uh, caramba! Acho que não foi o suficiente. Dynamite... Ou, mas ele quase eclodiu. Se não fosse o stopper aqui do Belial 2, teria eclodido. 1x0. Vamos lá, Dynamite... Vou tentar o lançamento um pouco mais preciso. Uou, não nasceu. Tá, agora raspou muito. Não valeu, velho. Vamos lá. Dynamite... Bar... Leal 2. Ah, bons impactos. Ótimos impactos até agora. Ah, será que ele vai conseguir um burst? Nossa, que caramba, que bonito. Putz, será que ele vai conseguir? Ah, por muito pouco, eu imagino. É, mais uma vez o stopper salvando. Cara, o stopper tá salvando muito esse combo contra os bays de ataque. 2x0. Vamos lá. Dynamite, Belial 2. Vamos lá. Boa, boa. É, eu tentei usar um pouco mais do peso do charge metal pra ajudar nesse impacto inicial. Não sei se esse lançamento foi o mais preciso, mas fez o que eu queria que fizesse. Então, acho que tá valendo, né? Mas, caramba, velho. É muito difícil de derrotar esse Dynamite Battle. Eu acho que talvez sem a S-Gear daria pra inclinar um pouco mais esse combo do Ultimate. E aí ele ter um pouco mais de efeito. Vamos testar isso, inclusive? Ó, vamos lá. Eu vou tirar a S-Gear aqui do Ultimate. E vamos ver se inclinando um pouco mais ele, né? Conseguindo que ele não raspe tanto. Ele pode ter uma performance um pouco melhor, quem sabe? Vamos lá. Conta. Ó, viu? Sem a S-Gear, dá pra conseguir um padrão um pouco mais preciso nele. Caramba! Realmente, ó. Então, isso aqui foi um burst, inclusive, porque ele bateu na parede aí e cologiu. Eu já falei disso várias vezes aqui no canal. Então, tipo, se ele tivesse sem a S-Gear, potencialmente teria ganho. Eu gosto muito da S-Gear. Só que ela é difícil de usar, cara. Depende muito do driver que você vai querer usar. Alguns drivers você precisa lançar muito, muito inclinados pra conseguir dar certo. É... Evolution Dash, Variable, Charge Metal, Charge Normal. Então, a S-Gear acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas, é claro, isso depende muito do seu combo. Mas, mano, muito bom combo esse do Ultimate Perseus. Gostei demais. Agora, como nós vamos botar de resistência, né? É só pra dar uma avaliada nesse vídeo. Vamos lá, sai com o Valkyrie. Conta, ela era mais velha, ó. Parece que eu não tenho medo de um Cyclone, cara. Tipo, em questão de combos, assim. Não tenho usado muito recentemente. Não tenho usado muito recentemente. Será que eu usei recentemente? Eu esqueci. Eu acho que eu usei. Eu usei com Steam e Operate Dash recentemente aí no canal. É, eu usei sim. Inclusive, esse mesmo combo, né? Cyclone e Valkyrie 2. No caso, Cyclone e Valkyrie com Armor 2 no modo High. Aí tava com Steam e Operate Dash no modo Mephisa. Aí eu usei sim. Uh! Vejo uma potencial derrota por Dynamite aí, hein? A não ser que ele consiga se contingenir por um pouco mais de tempo. Ok, Cyclone e Rascou demais. Um a zero Dynamite. Vamos lá? Dynamite Baleale 2. Cyclone e Valkyrie. E aí? 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 Ah, mais uma vez vai ficar pra resistência, né? Super legal isso aí. Divertidíssimo, inclusive. Uh! Acho que tem chance de perder, hein? Caramba! Olha! Nada mal. Um a um. Tá? Não dá mais. Deixa eu ser um pouquinho mais forte dessa vez. Sai de bom. Também lancei forte dessa vez. É, cara. Overall, eu acho que o High Extend Plus Dash é um pouquinho melhor que o Baron Dash em mesmo giro. Ou pelo menos, o Extend Plus costumava ser melhor que o Baron em mesmo giro na época de... Deixa eu ver esse GT, né? Mas... Não dá pra saber, né, cara? Tem muita variação. Inclusive, se o Second ganhar mais essa, eu vou começar a lançar ele primeiro, tá? É só pra revezar a ordem dos lançamentos. Assim a gente tem um campo um pouco mais justo pra trabalhar. Uh! Caramba! Se o Cycle não tivesse batido por baixo do Belly ao ajudador de recuperar a estabilidade, ele teria perdido feio essa. Que isso? 2x1. 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 3x1. 3x1. 4x1. 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 5x1. 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 6x1. 5x1. 6x1. Vamos lá Resistência Uh, acho que dá Cyclone nessa, hein? Será? Acho que deu Cyclone 2x2 Cara, não tem jeito Vou ter que apelar um pouquinho Nesse lançamento aqui Porque senão o Baron Dash, mano, não rola Agora é torcer pro Nenamite pra perder essa habilidade, cara Talvez essa seja a primeira derrota dele em Acho que 4 vídeos, velho, né? Um mês já dessa série E vai ser a primeira vez que ele vai perder caso ele perca essa batalha Inclusive esse Cyclone já é quem chegou mais perto De ganhar do Nenamite Então, inclusive, eu tô achando que ele vai perder essa batalha sim Uh, caramba, que tensão, velho Eu tô tenso, tô preocupado Será que eu vou perder? Eu acho que eu vou Mas aí na resistência ficou para Mano, nos últimos dias Com o Dynamite velho É o que faz 3x2 Ufa Tava preocupado de ter que acabar com a série já Vamos lá Agora, mano Contra o combo que eu realmente acho que tem a maior chance De derrotar o Dynamite velho Que é o Escogeal 2 E acho que já deu para ver porquê que eu acho que ele tem a maior chance, né? Tá, se o Power Detonator ganhar, ele merece, cara Provavelmente ele é o cara que mais comentou no canal na história dele Então, ele merece sim É a Astrovalc de 1 a 0 Vamos lá Bem, ele perdeu o padrão, né? Tentou usar o Over para redirecionar um pouco mais para o centro Até ele conseguiu um pouquinho Mas acho que esses impactos talvez não sejam mais já o suficiente Dynamite, 1 a 1 Vamos lá Dynamite Astrovalc de 1 O que é que eu estou falando? Eu não sei inclinado Por que ele não está indo para o padrão de flor? Vocês viram isso? Eu não sei tipo de muito inclinado Que bizarro Estou viciado em ficar clicando os bens Mano, de novo Se eu for estragar, já vai bater bem de novo, cara Igual eu fiz com a minha vontade aqui, D2 da Hasbro E aí, na resistência Dynamite, né? Vai rolar? É isso aí? É, provavelmente é Foi isso Dynamite, 2 a 1 Dynamite Eu vou tentar fazer um ótimo lançamento agora Ah Tens viram O primeiro é o melhor Caramba Será que ele vai conseguir um burst, velho? Seria muito da hora Se ele conseguisse um burst mesmo Depois de ter, tipo, rodado a hero da arena Então é isso, cara É... 3 a 1 3 a 1 E esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Olha, como ninguém ganhou Do Dynamite Belial ainda O desafio vai continuar sem enfrentar ele Então pra poder participar do vídeo de semana que vem Deixa aí nos comentários qual combo você quer aqui em frente do Dynamite E aproveita e também deixa qual é o seu bottleman favorito Ah, vou aproveitar isso aí pra fazer o merchan dos nossos próximos vídeos Olha como eu sou bom nesse negócio de clickbait Então deixa aí nos comentários qual bottleman você acha mais da hora E também o combo que você quer aqui em frente O Dynamite Belial 2 na semana que vem Tenho que dizer uma coisa Eu me surpreendi muito com o combo do Bern, velho Eu até coloquei um giga aqui Porque eu quero gravar um vídeo daqui a pouco dele com um giga Porque eu achei muito interessante esse combo, velho Eu fiquei surpreso com a performance dele sem o AS Gear Então, aguardem também testes desse combo aqui no canal em breve Porque eu gostei muito E acho que ele tem um grande potencial Mas o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenha gostado Se gostou, não esqueça de deixar o seu like De comentar aí embaixo o que achou Não se esqueça também de se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder os futuros vídeos Que saem todos os dias às nove e meia da manhã Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui E a gente se fala numa próxima Até mais